Na verdade, esta é uma data arbitrária escolhida pela Igreja Católica para celebrar o nascimento de nosso Salvador, já que o dia exato do nascimento de Jesus é desconhecido. Gostaria apenas de dar aqui uma declaração de advertência. Embora seja nosso dever batismal compartilhar a nossa fé, de fato, a nossa fé não é particular e privada e devemos convidar outras pessoas para a plenitude da verdade, as testemunhas de Jeová não estão autorizadas, elas não têm autorização da Sociedade Torre de Vigia, ou STV, a ler qualquer material que os católicos ou outros possam nos oferecer. Elas só estão autorizadas a ler o material publicado pela Sociedade Torre de Vigia, lá do Brooklyn. Assim, o que realmente ocorre é um diálogo unilateral, onde as testemunhas só oferecem os argumentos contra o catolicismo, por exemplo, mas onde esses são incapazes de ouvir, as testemunhas de Jeová são incapazes de ouvir a nossa apologia. Ou seja, é só um lado falando e não aceita ser respondido com o material, porque eles não podem ler material apologético de outras, no caso aqui do catolicismo, não pode ler material do catolicismo. Além disso, as testemunhas de Jeová são muito hábis em proclamar suas falsas doutrinas. Muitas pessoas sucumbiram à sua sua experiência apologética, missionária e bíblica, e podem ser deixadas com perguntas que aparentemente só são respondidas pela doutrina PJ, ou, né, testemunhas de Jeová. Agora, de volta à discussão do tema deste vídeo, resposta. A igreja não proclama que Jesus realmente nasce em 25 de dezembro, só que as pessoas comemoram nesse dia. É uma celebração da encarnação, não memorial de um dia específico. E nós lembramos aqui que as testemunhas de Jeová têm uma verdadeira aversão a aniversários, o que eles chamam de aniversários natalícios, né. E também é verdade, como afirma as testemunhas de Jeová, que 25 de dezembro era uma festa pagã, para celebrar o solstício de inverno. É por causa dessa origem pagã que as testemunhas de Jeová não comemora o Natal. Isso para não mencionar que as testemunhas de Jeová também não acreditam que Jesus é Deus, e, portanto, rejeitam a doutrina da encarnação. No entanto, enquanto as origens da data do Natal podem ter começado com o feriado pagão, o cristianismo reformou essa data pagã e o santificou. Na verdade, esse é um paradigma semelhante ao da encarnação. 2 mil anos atrás, Cristo veio a este mundo pagão, o reformou e o santificou com sua presença. A adoração cristã primitiva muitas vezes usava os costumes e símbolos associados com o paganismo em torno dela. Um exemplo, o peixe era um símbolo da fertilidade no mundo antigo e do erotismo, em particular para os humanos. Esse símbolo pagão se tornou um dos símbolos mais importantes da igreja, e a palavra grega para peixe é ictos, tornando-se uma confissão condensada da fé. Aqui estava uma oportunidade para a igreja confrontar o paganismo, e por isso dirigiu sua atenção um dos maiores e mais importantes cultos em Roma. O dia escolhido foi 25 de dezembro, quando todos comemoravam a festa pagando Dias Natalis Solis Invicti, ou Aniversário do Sol Invencível. 25 de dezembro chega em torno da época do solstício de inverno, quando os dias ficam mais curtos e o sol parece estar morrendo. Após o solstício de inverno, o sol aparece para recuperar sua força, ou nascer de novo, por assim dizer, já que os dias se tornam mais longos. Consequentemente, 25 de dezembro foi o aniversário do deus Sol Persa, conhecido como Mitra, originalmente um dos semideuses menores da religião zoroastriana. Mitra tornou-se a principal divindade persa, lá em torno de 400 a.C., e seu culto rapidamente invadiu a Ásia Menor. De acordo com Plutar, foi introduzido no Ocidente por volta de 68 a.C., e se tornou bastante popular entre as legiões romanas.